olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então nessa parte vou fazer bem devagar pra vocês verem certinho tá então aqui eu vou fazer três correntinhas aqui no mesmo lugar tá vou fazer um ponto alto ok então aqui ó eu vou trabalhar nesse ponto alto atravessado ok então aqui tem os pontos altos atravessado aqui 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 e assim por diante bom então é neles que eu vou colocar aqui o meu ponto baixo tá nesse primeiro ok do lançada nesse ponto alto atravessado vou fazer aqui um leque de dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar ok então aqui ó no ponto alto atravessado tá um ponto baixo aqui no ponto alto atravessado o leque dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos ok então aqui no ponto alto atravessado o ponto baixo aqui no ponto alto atravessado eu faço novamente aqui o leque ok ok então aqui ó no ponto alto atravessado vou fazer o meu ponto baixo tá e agora eu vou fazer aqui ó nesse nozinho tá aqui não no ponto alto atravessado tá no nozinho a junção eu vou fazer aqui um ponto alto eu vou fazer aqui um ponto alto nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui novamente ó nesse mesmo lugar mais dois pontos altos ok ok então aqui ó no ponto alto atravessado um ponto baixo aqui no ponto alto atravessado eu faço meu leque aqui dois três três correntinhas e mais dois pontos altos aqui ok então aqui ó no ponto alto atravessado um ponto baixo o ponto alto atravessado o leque dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos vou fazer até essa última ponta aqui ó tá pra vocês verem tá pra vocês verem então aqui ó no ponto alto atravessado um ponto baixo o ponto alto atravessado o leque tá dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos ok então aqui ó nesse último ponto alto atravessado o ponto baixo ok bem aqui onde iniciei tá olha só menos pontinho aqui ó tá solto tá então aqui eu vou fazer o leque de dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos então quando você iniciar essa cordinha aqui ó eu deixei um pouquinho grande pra que pra arrematar aqui porque essa parte aqui essa correntinha fica meio solta tá então deixa um pouquinho grande para arrematar bem ok então aqui é só fazer a mesma coisa desse outro lado tá ó no ponto alto atravessado o ponto baixo no próximo ponto alto atravessado eu faço meu leque então da mesma forma que eu fiz assim aqui ó tá vendo aqui vou fazer aqui também então aqui fica um dois três leques tá e um leque central aqui de sete correntinhas tá e os restantes são três correntinhas eu faço mais três leques aqui quando chegar aqui no último eu venho mostrar pra vocês então aqui para terminar ó no último ponto alto atravessado um ponto baixo tá quando iniciei iniciei com três correntinhas e um ponto alto então aqui volta mais dois pontos altos então nesse mesmo lugar faço mais dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui ó na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo uma correntinha e corte meu filho ok vai ficar assim ó então aqui vou passar pra vocês como emendar tá é bem fácil então aqui bem tá nesse leque central ok aqui eu faço dois pontos altos uma duas três correntinhas pego aqui por baixo tá e faço um ponto baixo tá e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas volto aqui fazendo mais dois pontos altos para terminar o leque tá então aqui no próximo ponto alto atravessado um ponto baixo baixo o próximo ponto alto atravessado eu faço mais dois pontos altos uma correntinha volta aqui no motivo azul tá aqui no próximo leque faço um ponto baixo uma correntinha volta aqui o motivo da frente termino fazendo mais dois pontos altos aqui no próximo ponto alto atravessado um ponto baixo um ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto alto atravessado faça meus dois pontos altos uma correntinha bem aqui no motivo de trás passa um ponto baixo uma correntinha volto aqui no da frente e termina que o leque no próximo ponto alta atravessado um ponto alto atravessado um ponto baixo o próximo ponto alto atravessado dois pontos altos uma correntinha aqui eu vou aprender com um ponto baixo uma correntinha e aqui o volto fazendo meu leque ok aqui no ponto alto atravessado um ponto baixo e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos tá porque eu preciso terminar aqui o leque faço dois pontos altos três correntinhas aqui no cantinho um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo tá faça uma correntinha e corte meu filho e emenda vai ficar assim ó ok então é isso vocês podem estar fazendo blusas é caminho de mesa várias coisas vários trabalhos ok ele é bem simples bem bonitinho bem delicado então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau